Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos concluir a série O Tempo em Bereshit, abordando a contagem dos anos ou milênios. Será um estudo um pouco longo, pois ele traz muita informação. São perspectivas que realmente mostram a imensa profundidade da palavra, a perfeição de cada detalhe. E a parte final do estudo, a última palavra, é mais impressionante ainda. Quem ficar até o fim não vai se arrepender. E antes de começar, eu queria apenas anunciar aos novos inscritos ou pessoas que estejam conhecendo o canal agora, que lançamos há pouco o primeiro curso do canal, chamado Hebraico, o Código Fonte da Criação. Nesse curso você vai compreender de uma forma bem panorâmica, bem detalhada, o porquê do hebraico ser chamado por língua da criação. É uma abordagem em múltiplos níveis, a partir das escrituras, da literatura judaica e também da própria história. Nós vamos tratar o tema em todas essas abordagens e muito mais ainda, trazendo análises no nível mais profundo do hebraico, que mostram e fundamentam de maneira espetacular o porquê do hebraico realmente poder ser compreendido como a língua da criação. E a didática desse curso envolve uma comparação entre essa língua tão antiga e o código-fonte, que é essa linguagem dos computadores, uma linguagem digital utilizada nos dias de hoje, mas que tem muito a ver com a própria criação. Então, se você gosta do conteúdo do canal, aproveite o curso também. No descritivo desse vídeo e em todos os materiais do canal, você encontrará o link para a página de apresentação do curso. E nela você encontra todas as informações, conteúdos, detalhes, tudo para você adentrar também a esse grande conhecimento. Um curso que eu tenho a grande satisfação de dizer que até o momento tem sido avaliado por todos os alunos com 5 estrelas. É algo que tem me deixado muito grata pelo reconhecimento de ser um material de qualidade e também pelos alunos estarem absorvendo esse conteúdo de uma maneira facilitada, mesmo que estejamos tratando de coisas em níveis tão profundos. Então, aproveite e dê uma olhada também nesse curso. E eu espero que ele também possa acrescentar muito a você. Agora, vamos dar início então à última parte desta série. Primeiramente, vamos falar da importância do Sol na contagem do tempo. Como foi explicado no estudo anterior da série, o calendário bíblico é lunisolar. O tempo é contado tanto pela Lua quanto pelo Sol. Diferentemente do calendário gregoriano, que é esse utilizado pela grande maioria das nações, onde o tempo é medido apenas pelo Sol. A palavra hebraica para ano é Shana, e o seu tempo é definido pelas estações, primavera, verão, outono e inverno. Já o mês, chamado por Hodesh, é regido pela Lua. Assim, o calendário hebraico vai trabalhar com essas duas medidas, alinhando o ciclo dos meses às estações do ano. A palavra Shana, ano, significa repetir, fazer de novo, uma segunda vez. Dessa mesma raiz, provém algumas palavras relacionadas ao número 2, como Shinaim, que é o próprio número 2, e também Sheni, que significa segundo. E um fato muito interessante é que a palavra Sheni também significa escarlate. Aparentemente, isso não tem nada a ver com o número 2 ou com uma repetição, mas veremos que ela faz alusão àquele que rege o Shana, o Sol, essa grande bola de fogo, de cor quente, vermelha, escarlate. Vejam como é tão interessante a forma como o hebraico trabalha com os conceitos. Agora vamos ver efetivamente o que cada palavra de Bereshit tem a ver com os acontecimentos que representam o seu milênio. A primeira palavra, então, Bereshit, que significa no início, tem a ver com o primeiro milênio, que ocorreu do ano 1 ao ano 1000 da criação. Vamos olhar para esse período de tempo não como algo absolutamente estanque, mas de uma medida bem aproximada a esse período de tempo. Vamos ler, então, o que a escritura nos apresenta. O que vemos, então, de mais importante nesse período do primeiro dia de criação, que corresponde ao primeiro milênio de anos, é a criação da luz, Or, em hebraico. Havia uma condição de escuridão, tanto física quanto espiritual, e Adonai criou a luz, o seu contraponto. Portanto, podemos falar que o conceito, o ponto fundamental desse primeiro dia da criação, é escuridão e luz. E nos acontecimentos mais importantes do primeiro milênio, vemos a mesma situação. Depois da transgressão de Adão e Havá, Adão e Eva, eles se veem nus, perdem a sua cobertura de luz, ganhando peles opacas. Aqui, vemos o contraponto também, entre a luz e a escuridão, entre o brilho e a opacidade. Possivelmente, nem todos conhecem ainda essa abordagem, que inclusive já foi tratada aqui no canal. Então, vamos explicar bem resumidamente o seu fundamento. As palavras luz e pele têm a mesma pronúncia no hebraico, porém, são escritas de maneiras diferentes. E é justamente a partir dessa observação, que alcançamos o entendimento sobre o que aconteceu com Adão e Havá. A escritura nos mostra que, tanto antes quanto depois do pecado, ambos estavam nus. Porém, eles se envergonharam com seu corpo apenas depois da transgressão. Inclusive, a palavra nus é escrita de forma diferente nesses dois textos, já nos indicando que há também uma diferença no significado dessa nudez. Uma interpretação mais aprofundada desse texto, que está nos escritos da tradição judaica, vai nos levar à seguinte leitura. Antes do pecado, a condição de Adão e Havá era de uma pele escrita com álefe, cheia de luz, de brilho. Eles possuíam corpos gloriosos, sem pecado, cheios da presença divina. Depois da transgressão, a presença divina se esvai deles. Portanto, todo o seu corpo decai e a sua pele perde o brilho divino inicial, tornando-se opaca, escrita com a letra Ain. Por esse motivo, eles passam a se envergonhar desse estado. Não apenas do seu corpo, mas principalmente pela consequência do pecado, que tirou deles toda a glória inicial. A luz das suas vestes ou da sua pele era um reflexo da santidade, da proximidade com o Criador e da natureza mais sutil dos seus corpos. E a opacidade da pele, essa que temos hoje, mostra exatamente o oposto, a decadência desse corpo e o afastamento da presença divina. Essa, porém, é uma condição temporária, pois na ressurreição, os corpos voltam a ser gloriosos, de uma matéria mais sutil, e preenchidos da Or com Aleph, da luz. De forma bem resumida, é essa a abordagem a respeito da pele ou das vestes que Adonai deu a Adan e Havá. Porém, existe um vídeo no canal, um estudo inteiro, onde eu trato de muitos outros detalhes dessa transformação. Se você tiver interesse, assista depois ao vídeo As Dimensões da Pele, Or, e você terá uma compreensão completa de todo esse processo, com análise muito mais rebuscadas e detalhadas também, da pele com Aleph, que transformou-se em pele com Ai. Então, voltando aqui ao nosso ponto, o que aconteceu no primeiro milênio é também exatamente um reflexo da condição de escuridão e luz, tanto na criação, quanto em relação ao próprio homem, que perdeu sua condição luminosa para ter uma pele opaca. Podemos dizer que foi a escuridão da morte que passou a fazer parte do corpo físico de todo ser humano. Além desse paralelo de acontecimentos, nós podemos observar na própria palavra Bereshit tudo isso que aconteceu. Em Gênesis 3, 21, lemos que Adonai Elohim fez túnicas de pele, cotonot-or, e vestiu com elas Adam e Havá. Essas túnicas de pele seriam a nossa pele humana. Quando olhamos para a palavra Bereshit, percebemos duas palavras dentro dela. A primeira delas, Bará, que são exatamente as três primeiras letras, o verbo criou. E a palavra Chit, que significa vestimenta. A vestimenta é uma ocultação do corpo. Bará, criou. Chit, vestimenta. Adonai, criou as vestes, a cobertura, as cotonot-or, as túnicas de pele para ocultação do pecado de Adam e Havá. Mais do que simplesmente esconder o corpo físico, essas vestes de Adam e Havá eram feitas para cobrir o resultado do seu pecado, a perda de luz da conexão com Adonai. Porém, cobrir o corpo com essas túnicas de pele era apenas uma solução temporária. Adonai nunca desejou que o homem ficasse sempre nessa condição, sempre nesse afastamento dele devido ao pecado. E por esse motivo, ele garantiu um meio de reaproximação permanente e completo, que é a capará, a expiação que aconteceu, através da doação de vida de Yeshua. Esse é o único meio, perfeito e permanente, do homem retornar à sua condição inicial. A palavra capará, que vem do verbo kafar, significa exatamente isso, cobrir, expiar e reaproximar. Era necessário cobrir os pecados, fazer a expiação deles, para que o homem pudesse se reaproximar de Adonai. Então, vejam que na própria palavra Bereshit, nós também encontramos exatamente o que aconteceu com Adam e Havá. Além de Adonai ter criado tudo, ele criou também as vestimentas, a ocultação temporária para os seus filhos. Mas, se a palavra Bereshit mostra essa solução temporária, será que ela também revela a solução definitiva? Incrivelmente sim! Podemos ter um vislumbre do que está envolvido na capará, dentro dessa mesma palavra. Vamos ver. Vamos manter exatamente a mesma perspectiva anterior, olhando palavras que aparecem dentro de Bereshit. Em uma divisão diferente, vemos o seguinte. As duas primeiras letras formam a palavra Bar, que significa filho em aramaico. O aramaico é um idioma muito próximo do hebraico, ele inclusive é utilizado na grande parte dos textos da tradição judaica. E essa língua é também considerada pelos sábios como uma língua sagrada que possui significados importantes em nível mais profundo. Portanto, ela também é analisada junto ao hebraico. Então, aqui, vemos a palavra Bar, filho, que inclusive foi incorporada depois ao hebraico, tendo o mesmo sentido. É um herdeiro no hebraico. Seguindo adiante, mantemos a letra Aleph. A letra Aleph por si mesma já é representativa. Ela simboliza o Deus Todo-Poderoso, Adonai. e terminamos com a mesma partícula, Shitt, que carrega um outro significado também, espinhos. Agrupando essas palavras em uma frase, podemos entender que o filho de Adonai estaria envolvido com espinhos. E, de fato, foi isso que aconteceu. Não apenas de uma forma literal, pois Yeshua recebeu na sua cabeça uma coroa de espinhos, mas os próprios espinhos são representação daquilo que há de pior no mundo, a maldade humana, toda essa questão que envolveu a morte de Yeshua. Naturalmente, isso era um plano de Adonai, mas ele se deu justamente por uma série de razões que têm fundamento na maldade humana, na busca pelo poder, entre outras coisas. Então, o Bar Aleph, o filho de Adonai, realmente recebeu os espinhos sobre si. Impressionante, não? Porém, podemos ver de forma mais clara ainda isso que acabamos de dizer. A palavra Bereshit pode ainda ser analisada sob outra perspectiva dentro desse mesmo tema. Vejam aqui o que nós encontramos. O termo Beroshi, que significa em minha cabeça, e a letra Tav, que significa uma marca. Então, essa frase é como se o próprio Yeshua falasse, em minha cabeça fez-se uma marca. E essa marca foi a dos espinhos, que aconteceu justamente no momento de sua morte, no momento da Capará. A doação de vida de Yeshua proporciona essa cobertura definitiva e completa dos pecados, aproximando novamente o homem a Adonai. Yeshua garante o acesso para todo ser humano conquistar a vida eterna. Então, os espinhos na cabeça do Messias foram realmente a marca dessa Capará, uma marca que está declarada na primeira palavra da Torá. Não bastasse isso, notem ainda um fato interessantíssimo, que liga essas duas abordagens. em cada uma dessas divisões de Bereshit, uma letra fica isolada. No primeiro caso, a letra Aleph e no segundo o Tav. Juntas, essas duas letras são nada mais nada menos que a própria representação de Yeshua, o Aleph-Tav. Mais claro, impossível. Partimos agora para a segunda palavra, Bará, que significa criou, correspondendo ao segundo milênio, aproximadamente do ano 1001 ao ano 2000 da criação. No período do segundo dia, lemos o seguinte, e disse Elohim, haja raquia, uma expansão no meio das águas, e seja dividido entre águas e águas, águas acima e águas abaixo. A criação do segundo dia é então a raquia, traduzida por uma expansão ou ainda afirmamento. E nós percebemos que o conceito dela é ser um separador. Ela está separando as águas acima das águas abaixo. Portanto, esse é o conceito que temos para o segundo milênio. E quando olhamos para o acontecimento desse período, nessa linha do tempo, vemos algo muito preciso. entre os anos mil e dois mil da criação, no ano mil seiscentos e cinquenta e seis, que aos seiscentos anos da vida de Noé, se deu o Mabu, o dilúvio, um acontecimento que faz alusão justamente às águas de cima e às águas de baixo. Em Gênesis 7, 11, lemos, romperam-se todas as fontes do grande abismo, ou seja, das águas de baixo, de baixo até da própria terra, e as janelas do céu se abriram, as águas de cima. Essas duas águas, então, que foram divididas pela haquia no segundo dia, elas voltam a se encontrar, quase que no ponto central, um separador desse segundo milênio. Vamos analisar alguns acontecimentos importantes desse milênio também, que levaram justamente ao dilúvio. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre o número dois, cujo simbolismo é a quebra de unidade, uma divisão. O dois vem após o um, que é a unidade perfeita, e ele representa justamente essa quebra, uma divisão dessa unidade primordial. E nesse milênio, também ocorre uma grande quebra, a quebra de uma das leis de Adonai. Aquilo que era para ser mantido separado, foi misturado. Nós vemos em Gênesis 6, um evento também relatado em Judas, que os Bnei e Eluhim, os anjos ou seres celestiais dessa categoria, ultrapassaram o limite da sua habitação, ou seja, o reino celestial. Desceram a terra, coabitaram com as humanas, produzindo os gigantes que destruíram a terra. Os gigantes destruíram a terra em muitos sentidos, principalmente nos seus recursos naturais, se alimentando de tudo que existia. E essa violência chegou a tal extremo que não era mais possível salvar a terra e seus habitantes. Por esse motivo, Adonai traz o dilúvio para remover todas essas criaturas e tudo que elas haviam causado à terra. De fato, ele responde com o mesmo princípio, misturando aquilo que também tinha sido separado, as águas de cima e as águas de baixo. Como a escritura mostra, o dilúvio foi produzido com a abertura das janelas do céu e com o rompimento das fontes do abismo. Isso significa que todas essas águas que não deveriam se misturar foram misturadas, causando grande destruição. Um reflexo exato do que aconteceu com essa atitude dos Binê Elohim, dos seres celestiais que desceram à terra se misturando com as humanas. E percebemos ainda algo importante. Este é o único milênio onde não aparece a frase e Elohim viu que era bom. De foi um período de trevas e grande destruição. E tudo isso também conseguimos observar olhando a segunda palavra do verso. Aqui está a primeira palavra Bereshit e a segunda Bará. Percebam que há uma correspondência entre essas duas palavras. A segunda palavra Bará é essa que trata do segundo milênio ela corresponde exatamente à primeira metade de Bereshit. E esse fato representa exatamente o simbolismo do número dois. Pois a palavra Bará é justamente a divisão de Bereshit. A quebra da sua unidade. O que aconteceu no segundo milênio foi a quebra da criação. Foi a quebra de leis primordiais de Adonai relacionadas aos próprios seres que ele criou. Uma relação perfeita aqui. Inclusive podemos ir além. Pensando em Bereshit como o tempo que comporta um dia, ou seja, o seu período de escuridão e o seu período de luz, o período noturno e diurno, também encontramos a mesma leitura. O dia bíblico começa ao escurecer quando se dá o pôr do sol e entram as primeiras estrelas. Portanto, o início da criação que também iniciou a partir da escuridão corresponde aqui ao início da palavra Bereshit, a sua primeira metade. As três primeiras letras representam a noite, essa escuridão que veio antes da luz. E o restante da palavra Shit representa as outras horas do dia, o seu período de luz, o período diurno. E assim, comparando essas duas palavras, percebemos que a segunda Bará, ela representa apenas a noite, a escuridão, um espelho exato dos acontecimentos desse segundo milênio. É realmente impressionante como nenhum detalhe escapa da palavra de Adonai. Nós vemos uma única verdade contada de muitas formas. A terceira palavra que corresponde ao terceiro milênio é Elohim, que significa Deus. E nesse terceiro dia nós vemos a criação do reino vegetal, as árvores frutíferas, a relva, a grama, tudo aquilo que formou a base do ecossistema para a vida animal, ou seja, a sua provisão de alimento. Então, o terceiro dia da criação tem o conceito do alimento, tudo que serviria de fonte nutricional, tanto para animais quanto para o homem. E o acontecimento mais marcante que se deu no terceiro milênio é este. No terceiro mês, depois que saíram do Egito, ao terceiro dia, depois da preparação, se deu a outorga da Torá no deserto, junto ao Monte Sinai, no ano 2448 da criação. Existem muitos números três envolvidos nesse processo, fazendo um paralelo com o terceiro milênio. Aqui eu apresento apenas dois deles. Além disso, um outro ponto importante, também relacionado com a questão do alimento, é que os filhos de Israel comeram o maná por 40 anos, enquanto estavam no deserto ainda. Então, notamos novamente uma relação clara entre aquilo que foi criado ao terceiro dia com os acontecimentos do terceiro milênio. A Torá, ou a palavra divina, é alimento para a alma. Isso é dito muitas vezes e de formas diversas ao longo de toda a escritura. Como o próprio Yeshua disse, nem só de pão vive o homem. Então, a palavra divina representada aqui na entrega da Torá é esse grande alimento para nossa alma. O próprio maná, mesmo sendo um alimento para o corpo, tinha a natureza sobrenatural, sendo ainda uma grande figura do verdadeiro pão dos céus, Yeshua, aquele que também desceu do alto e nos alimenta diariamente. O conceito do terceiro milênio, alimento, está também relacionado à palavra Elohim, a que representa esse período, pois como alimento, seja para o corpo, seja para a alma, veio diretamente de Elohim. A Torá entregue no Monte Sinai, é o momento em que Adonai se apresenta para todos e entrega a sua palavra, o alimento espiritual. E nos 40 anos que Israel viveu no deserto, foi alimentado exclusivamente do maná, que vinha também de forma sobrenatural, diretamente de Elohim. A Torá e o maná são símbolos máximos da provisão de Elohim, do pão nosso de cada dia. Chegamos ao quarto dia da criação. A palavra é et, é uma palavra sem tradução no português. Ela apenas funciona como uma conexão de palavras no hebraico. Nesse dia foram criados os dois grandes luminários, os sinalizadores dos tempos e estações. Assim, o conceito desse dia são luzes e sinais, as luzes que são esses sinais para marcar tempos e estações. E nesse período, nós vemos o seguinte, próximo ao início do quarto milênio, acontece o nascimento de David em Bethlehem. E há um verso na escritura que relaciona David justamente à luz. Então, os homens de David lhe juraram dizendo, nunca mais sairás conosco à batalha, para que não se apague a lâmpada ou a luz de Israel. David foi conhecido como a luz de Israel. E alguns homens do seu exército temiam pela vida de David se envolvendo em batalhas. E o outro fato mais importante é que próximo ao fim do quarto milênio ocorre o nascimento de Yeshua também em Bethlehem, como foi profetizado. E há também uma relação clara de Yeshua com as luzes e sinais. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Além disso, o seu nascimento é anunciado pelos céus e lido pelos sábios do oriente, ou seja, pelos conhecedores da astronomia. Eles conseguiram ver pelas estrelas, pelos sinais indicados nos céus, que estava se dando o nascimento do Redentor de Israel. Portanto, em torno desse quarto milênio, no seu início e no fim, nós vemos dois fatos importantíssimos das escrituras, sendo que David e Yeshua estão intimamente ligados, uma vez que David foi a maior representação do Messias. Essas duas figuras, essas duas luzes de Israel, elas podem ser representadas pelos dois luminários criados no quarto dia. O luminar maior Yeshua, aquele que é o sol da justiça que traz cura em suas asas. De fato, o sol é o grande gerador de energia para a vida. Uma representação muito apropriada para Yeshua, aquele que está diretamente ligado à vida e à ressurreição do ser humano. E por outro lado, David é considerado como o luminar menor, a lua, que é um reflexo do luminar maior, uma vez que a lua não tem luz própria, mas ela é iluminada pelo sol. David, mesmo sendo uma luz para Israel, ele também recebia sua luz do Messias. E quando olhamos para a quarta palavra, a representativa desse quarto milênio, vemos um espelho perfeito. A palavra ET, formada pelas letras Alef e Tavi, é também uma das grandes representações de Yeshua. Tudo é conectado e encadeado de forma perfeita e exata. nós precisamos apenas saber ler todos esses sinais. A quinta palavra é Hashamayim, os céus. Ela faz paralelo com o quinto dia, onde foram criados os peixes, considerando também todos os animais marinhos e as aves. E ainda Adonai os abençoa dizendo frutificai e multiplicai. Então nesse dia o conceito principal é o da multiplicação. Todos esses animais criados tinham por objetivo frutificar e multiplicar. No quinto milênio nós veremos acontecimentos que estão relacionados simbolicamente a esses dois tipos de animais, aos peixes e às aves. Vamos começar olhando o paralelo com as aves. Após a ressurreição de Yeshua, no dia da celebração de Shavuot, que significa semanas em hebraico, ou ainda conhecido como Pentecostes, os discípulos foram cheios da Rua Hakodesh, o chamado Espírito Santo. Todos esses acontecimentos de Atos 2, como aquele som que vem dos céus como um vento forte, a profecia em outras línguas, eles têm um paralelo também com o dia da entrega da Torá no Monte Sinai. Ambos acontecem exatamente no mesmo dia. E toda essa manifestação do Espírito Divino da Rua Hakodesh liga os dois acontecimentos. E como sabemos, o símbolo da Rua Hakodesh é uma ave, é uma pomba. vemos esse simbolismo da pomba durante a Tevilá de Yeshua, durante a sua imersão. Em Lucas 3, a Rua Hakodesh é simbolizada por uma pomba que desce sobre Yeshua e ainda vem dos céus a voz de Adonai falando sobre seu filho amado. Então, essas grandes manifestações da Rua Hakodesh da pomba no quinto milênio fazem alusão ao quinto dia da criação, na perspectiva das aves. Além das aves, esse milênio também se relaciona com os peixes e o peixe está diretamente ligado à multiplicação. A palavra dag em hebraico que representa o peixe vem do verbo dagá que significa multiplicar, crescer ou até mover-se rapidamente. E encontramos na escritura uma relação muito próxima de Yeshua e seus discípulos com os peixes. Vários discípulos, por exemplo, eram pescadores. Pelo menos quatro que têm as profissões declaradas eram pescadores. Além disso, por duas vezes, Yeshua multiplica pães e peixes. Há pesca milagrosa também, com 153 grandes peixes. Kefa Pedro é chamado por Yeshua para ser um pescador de homens, um pescador de almas. E depois de ressurreto, Yeshua também se alimenta de peixe. Esses são alguns relatos, existem outros ainda, mas o peixe sempre está muito presente na vida de Yeshua e dos seus discípulos. Além de todo esse envolvimento do peixe nas narrativas de Yeshua, percebemos que o seu significado de multiplicar, crescer, mover-se rapidamente, também está relacionado intimamente com os acontecimentos do quinto milênio. Pois foi nesse período que as comunidades messiânicas que seguiam Yeshua começaram a frutificar e se multiplicar, tanto em Israel quanto além. Isso principalmente nos primeiros séculos e apesar também da perseguição romana. O próprio peixe é conhecido como um símbolo identificador dos primeiros cristãos e seguidores de Yeshua. Inclusive a própria palavra peixe no grego ictis ou ictus foi trazida como um acróstico como uma sigla desta frase Jesus Cristo Filho de Deus Salvador. A primeira letra de cada uma dessas palavras em grego forma a palavra peixe. Esse acróstico de acordo com a história era utilizado pelos seguidores de Yeshua principalmente os gentios ou de língua grega que tinham o peixe como um identificador da sua fé. E mais tarde o peixe tornou-se um símbolo ligado também ao judaísmo messiânico. Esse símbolo aqui é utilizado inclusive por alguns segmentos do judaísmo messiânico. aqui vocês veem três símbolos o primeiro deles amenorá que é o candelabro de sete braços e ele se une ao peixe e quando isso acontece no meio dessa união se forma a magueim david a estrela de david que é um grande símbolo ligado ao povo judeu fazendo parte hoje em dia da sua bandeira. Qual é a relação que a quinta palavra hachamayim ou céus tem com esse contexto? Para começar podemos perceber que essa é uma palavra plural o que denota não a individualidade mas um conjunto isso já tem a ver com a multiplicação porém além disso percebemos também que essa única palavra ela vai conter esses dois elementos do quinto dia a primeira letra dela o re é apenas o artigo definido os então o núcleo da palavra é apenas chamayim céus e naturalmente os céus são o ambiente das aves além disso vemos que dentro da palavra chamayim existe outra palavra maim que significa água ou águas é uma palavra plural também que não tem singular e ainda dentro de maim existe também a palavra iam que significa mar da água seja inclusive a água doce e do mar estão os peixes então nessa única palavra conseguimos ver um espelho perfeito da criação do quinto dia além dos acontecimentos do quinto milênio simbolizados por esses dois tipos de animais vamos agora falar sobre a sexta palavra veet em conexão com o sexto milênio nesse dia foram criados os animais terrestres e também o ser humano e o conceito que vamos encontrar para esse dia é um diferenciador é revelada uma diferença entre a criação desses dois seres de animais e de seres humanos em Gênesis 1 26 lemos que o ser humano foi criado a imagem de Elohim por outro lado Adonai comanda que a terra produza que ela traga nefesh hayá criaturas vivas então percebemos que não é o mesmo processo os animais não receberam aquele sopro que veio direto do criador eles têm por essa razão um nível de consciência menor do que o homem eles estão restritos a um comportamento instintivo sem poder discernir ou decidir essa capacidade de decisão de escolha de pensamento inteligente tudo isso veio para o homem dentro de uma instância na sua alma que está diretamente ligada ao criador ele recebeu a capacidade de ter conhecimento entendimento e sabedoria os animais por outro lado não tem essa capacidade eles possuem um nível de vida um nível de consciência inferior que não veio diretamente do sopro de Adonai por essa mesma razão Adonai dá ao ser humano o governo sobre a terra ele diz enchei a terra e sujeitai-a o homem deve ter o domínio reinar cuidar do restante da criação pois ele foi o único criado com tal capacidade então a criação do sexto dia ela tem dois tipos de seres bem diferentes uma classe que é instintiva ela se move por um instinto natural outra a quem foi dada inteligência o que nos torna em natureza próximos ao nosso criador nós vemos também os animais como representações de muitas nações nas escrituras principalmente voltados para o seu aspecto mais selvagem por exemplo na visão de daniel no capítulo 7 há quatro animais que representam quatro reinos o leão com asas que representa a babilônia por exemplo e ainda o urso segurando três costelas na sua boca que é o império medo persa vemos também em apocalipse 13 a besta que sobe do mar essa besta é uma representação animal de tudo aquilo que faz oposição a figura a essência de Elohim em Ezequiel 29 3 vemos ainda o faraó e o seu reino do Egito chamados por Ratanim Hagadol essa é uma expressão que pode representar uma grande serpente marinha um monstro marinho ou ainda um crocodilo é uma expressão aberta e ela pode ter todos esses níveis de significação e ainda Nabucodonosor o rei da Babilônia ele também transforma-se em um animal por sete anos ele desceu ao nível mais baixo logicamente isso tem uma representação espiritual enorme o próprio ser humano transformando-se numa besta passado esses sete anos ele reconhece que não era nada perante o criador e volta a ser um ser humano nesse sexto milênio à medida que o tempo se aproxima do fim percebemos que esse diferenciador entre homens e animais tem se tornado mais frágil o ser humano foi criado a imagem de Elohim assim ele deve buscar ter esse mesmo caráter ter ações e atitudes que demonstrem a natureza do seu criador mas ao contrário disso há muitos que têm se aproximado mais da sua natureza animal deixando que ela fale mais alto o homem que se volta para a sua natureza animal aquela que busca apenas os interesses da carne ele se torna um escravo do mundo sujeito ao seu dominador aquele que domina todas essas paixões por outro lado o homem que procura ser a imagem de Elohim que busca o seu criador ele se torna liberto do mundo e sujeito apenas a Adonai e ao seu reino Yeshua nos trouxe essa libertação então à medida que escolhemos esse caminho procurando ser a cada dia mais próximos à imagem de Elohim em amor em justiça nós nos afastamos dessa natureza animal que existe em todo ser humano e toda essa condição vai levar alguns a serem selados como propriedade de Adonai por outro lado aqueles que se tornam escravos do mundo acabam por aceitar a marca do mundo do anti-messias então cada uma dessas atitudes vai levar a um fim diferente porém ambos os resultados são a mesma coisa eles convergem para um selo uma marca uma marca de propriedade e tudo isso também podemos enxergar na sexta palavra da frase VEET que significa E na verdade é apenas essa primeira letra que é traduzida a letra VAV que representa a conjunção E o Aleftave como eu falei não tem tradução essas três letras colocadas em outra ordem elas vão gerar esta palavra OT que significa um sinal uma marca e também uma letra hebraica o termo OT também representa qualquer letra hebraica é indiscutível a perfeição que há aqui essa palavra sinal marca ela representa justamente os acontecimentos do sexto milênio esse momento em que os indivíduos serão selados de acordo com as suas escolhas para o bem ou para o mal e ainda podemos ver que essa mesma palavra OT ela contém a primeira e a última letras do alfabeto como já vimos anteriormente na quarta palavra de Bereshit e essas duas letras configuram o Aleftave que é uma representação do Messias portanto que possamos escolher o OT que contém de fato o nosso Aleftave e outro fato também que a primeira frase da Torá nos mostra é que a palavra ET Aleftave que acontece no quarto milênio indicando a vinda do Messias ela se repete no sexto milênio ou seja vemos aí a presença do Aleftave a presença do Messias nesses dois momentos históricos no quarto milênio quando ele veio e no sexto em breve quando ele retornará não há qualquer acaso em nenhuma das letras das escrituras chegamos a última palavra Haaretz a terra essa palavra é por si mesma um banquete espiritual ela vai nos trazer revelações belíssimas para fechar o nosso estudo com chave de ouro nesse dia cessaram os atos criativos de Adonai houve um shabat um descanso portanto a nossa palavra chave o conceito é justamente o descanso o sétimo milênio é compreendido como o reino milenar de Yeshua ele vem após o período dos seis mil anos e ele representa o fim também o cessar do mundo material para a entrada em uma nova realidade não estou dizendo que o mundo material deixará de existir ou que o ser humano passará a viver em uma realidade celestial a escritura não diz isso é apenas uma transformação do que conhecemos como o mundo físico material de hoje para uma nova realidade uma realidade material mais sutil diferenciada dessa esse período portanto ele corresponde exatamente ao tempo do reino milenar de Yeshua será um tempo de paz onde Ha-Satã estará preso durante mil anos ou seja durante todo esse período de governo ele estará preso sendo solto apenas no fim para sua morte definitiva de fato esse tempo de paz é comandado pelo Sar-Shalom pelo príncipe da paz e a partir de Jerusalém que é uma cidade que tem a fundamentação na paz então é um conceito completo de descanso também de um período de paz de tranquilidade durante esse milênio vão existir também algumas mudanças significativas na natureza dos próprios seres vivos como o aumento substancial da estimativa de vida a volta ao vegetarianismo tanto para os animais quanto para o homem então vemos que é uma nova realidade física porém durante esse período ainda existe a morte ainda existe o pecado esses serão extintos apenas ao final do reino de Yeshua com a extinção completa do último inimigo que é justamente a morte então percebemos que esse shabat milenar é um tempo de descanso espiritual para o ser humano uma coisa muito interessante aqui é que vemos que os mil anos esse período de tempo estão declarados na própria palavra Haaretz esse é um ponto que eu já apresentei no estudo anterior mas vale muito a pena relembrar dentro da primeira frase da Torá vemos aqui em azul a palavra Haaretz a última a sétima palavra considerando que esse conjunto completo de palavras e letras correspondem aos sete mil anos da criação podemos fazer uma divisão pelo seu número de letras buscando qual seria a quantidade de tempo a quantidade de anos que cada letra representa e vejam só é muito interessante que esse resultado dá um número perfeito não um número quebrado com decimais mas um número exato sete mil dividido por vinte e oito que é o número de letras dessa frase dá duzentos e cinquenta assim cada uma das letras corresponde a duzentos e cinquenta anos a palavra Haaretz essa que corresponde ao sétimo milênio é a única da frase que possui quatro letras esse número ele está inclusive ligado a questão do governo tendo tudo a ver com o governo de Yeshua também e se somarmos as quatro letras da palavra Haaretz obteremos justamente mil anos é incrível o nível de detalhe e perfeição que existe em cada letra vamos falar um pouquinho agora da relação que o sétimo milênio tem com o dia que ele representa o Shabat de fato o sétimo milênio o reino de Yeshua pode ser chamado inclusive de um Shabat milenar esse período é caracterizado pela sua transição é um momento de transição onde o ser humano vai encontrar paz durante um tempo pois a satã o seu adversário estará preso durante esse período assim ele não ficará acusando o homem continuamente porém o último inimigo que é a morte ainda não foi vencido isso acontecerá apenas ao fim do milênio e o Shabat representa exatamente a mesma coisa ele é uma transição de ciclos de uma semana para outra ele está exatamente ao final do período fazendo essa ponte são seis dias comuns ou profanos e o sétimo dia o dia de descanso é justamente o período em que o homem se desconecta do que é comum para elevar a sua alma e apesar do Shabat ser uma quebra desse mundo natural de toda a rotina de tudo que precisamos fazer para nossa sobrevivência física ele é também espiritual ele é um momento espiritual que é vivido no mundo natural é como se os céus viessem à terra é isso que é o Shabat é uma realidade espiritual trazida ao mundo físico e isso pode ser inclusive percebido no próprio número 7 o número 7 é a soma do 6 mais 1 o 6 que representa esse conjunto de dias de trabalho os dias comuns da criação em que devemos produzir criar tudo aquilo que precisamos e aí soma-se essa partícula espiritual representada pelo número 1 que é a unidade aquilo que vem dos céus a realidade celestial que vem somar a esses 6 dias transformando o Shabat num dia especial portanto o próprio número 7 ele representa essas duas realidades a soma daquilo que é comum com um pedacinho do mundo vindouro com um pedacinho daquilo que é espiritual e tudo isso pode ser levado também para uma compreensão mais plena do reino milenar de Yeshua ele também será um período de transição ele será vivido em um mundo natural ainda porém essa realidade celestial já vai fazer parte desse momento e como número 1 ela será apenas uma pequena medida dele pois a sua presença completa vai se realizar apenas no próximo ciclo o oitavo milênio e nós já vamos falar dele também o hebraico nos dá uma perspectiva maravilhosa e perfeita a respeito do sétimo milênio estar conectado com a palavra haritz como foi explicado essas quatro letras representam o tempo completo do milênio desde o seu começo até o fim então vamos olhar para elas também como indicadores desse tempo o período milenar começa então com a letra re a primeira direita como eu já expliquei em alguns outros estudos algumas letras hebraicas contém em si mesmas duas ou até mesmo três letras a sua grafia é representativa de uma união de letras e a letra re ela une também duas letras a primeira delas o dalet formada por essas duas hastes vertical e horizontal e o dalet representa o mundo material ele tem uma grande simbologia apoiada naquilo que é físico na matéria e a letra yud que é a outra que forma o re representado por esse pequeno traço no canto inferior da letra representa a partícula divina aquilo que é espiritual o yud é a menor letra do alfabeto e ele é a única que fica suspensa ele não toca linha de escrita por isso ele tem essa grande representação espiritual está ligado também ao número um que é a própria unidade de adonai então a letra re ela condensa essas duas realidades o mundo físico do dalet e o mundo espiritual do yud é uma união desses dois aspectos e é exatamente assim que começa o reino milenar o reino de Yeshua o reino espiritual é trazido para a terra tudo isso pode ser observado no início do milênio na primeira letra que representa Haaretz e ao final do sétimo milênio representado por sua última letra temos o tzadí nesse formato ela é o tzadí sofit pois ocupa a última posição da palavra portanto a sua grafia é um pouco diferente do tzadí que é utilizado no começo e no meio a letra tzadí representa o justo a própria palavra justo em hebraico tzadí é praticamente o nome dessa letra e como sabemos Yeshua é o maior tzadí é o justo de Adonai então podemos entender que o tzadí ao final do milênio indica que todo esse período é também governado pelo tzadí o justo e é interessante inclusive que a forma final do tzadí ela tem uma haste que se prolonga além da área de escrita normal do hebraico nos mostrando que o reinado do tzadí ele também não termina o sétimo milênio mas assim como a haste do tzad ele continua e ele continuará eternamente além além disso tzadí é a última letra dessa palavra e também a última letra do verso completo de bereshit e nesse caso ele está representando também a última letra do alfabeto quem conhece hebraico sabe que a última letra do alfabeto é o tav e não o tzadí mas nós já vamos compreender essa perspectiva e além de tudo isso sendo também a última letra o tzad representa o término do reino milenar esse período onde aí sim a morte será vencida e entramos em um novo ciclo o oitavo milênio vamos agora compreender como a letra tzadí nos mostra que realmente ela está no fim de todas as coisas no fim do sétimo milênio no fim da palavra no fim do verso completo de bereshit inclusive como letra final do alfabeto hebraico quando olhamos para a matemática divina para a guematria das letras existe um método que também é muito utilizado e ele considera justamente a grafia diferenciada de algumas letras do alfabeto aquelas que aparecem na última posição de uma palavra são cinco ao todo então aqui nós podemos ver a guematria padrão das letras que vai do aleph e otave do número um ao quatrocentos otave realmente é a última letra padrão o tsadi na sua grafia normal está aqui marcado em azul e o seu valor é noventa mas quando olhamos para o método mispar gadol esse que considera a grafia diferenciada das letras o tsadi é a última letra é aquela que tem o valor mais alto de todas aparecendo com o número novecentos assim de fato nós temos a letra tsadi com essa grafia diferenciada ao final de todas as coisas isso pode parecer um pequeno detalhe mas é um detalhe belíssimo quando nós observamos letra a letra detalhe a detalhe da perfeição que existe em cada letra das escrituras e na posição exata que elas ocupam se você já ficou impressionado com tudo isso que vimos até agora com cada detalhe que o hebraico revela tome o fôlego porque agora vem o melhor do estudo nós vamos analisar a palavra haaretz na sua matemática na sua guematria e eu tenho certeza que todos ficar impressionados como uma única palavra pode expressar tanto de forma tão precisa e verdadeira tudo que está escrito e tudo que virá acontecer vamos começar vendo a soma da palavra que é 296 a primeira conexão que vamos encontrar com esse mesmo número é uma grande frase das escrituras na verdade ela é uma frase muito simples mas o significado dela é imenso a soma 296 vai se revelar nessa frase que está em Gênesis 44 5 Ani Yosef Arihem eu sou Yosef José irmão de vocês foi nesse momento e com essas palavras que Yosef já como governador do Egito se revela aos seus irmãos e esse descortinar da real identidade de Yosef de José tem um fundo profético enorme com a revelação de Yeshua aos seus irmãos de sangue nesse momento em que todos aqueles que tem o DNA de Abraham a quem primeiramente foram dadas as promessas também reconhecerão Yeshua como Senhor assim como Yosef Yeshua também foi afastado da sua terra e escondido entre as nações para que todas elas pudessem chegar ao seu conhecimento e ao fim dos tempos ele será revelado também a sua família original aos seus irmãos de sangue o fato dessa pequena grande frase fazer paralelo com o sétimo milênio tem um peso muito grande pois será justamente nesse período onde Yeshua dirá Ani Yosef Archem e todo filho de sangue de Abraham entenderá que ele é o tzadik escolhido por Adonai uma outra expressão que tem esse mesmo valor é Monte de Elohim essa expressão é encontrada por quatro vezes na escritura em três delas ela se refere ao Monte Oreb aquele onde Moshe subiu encontrou o arbusto em chamas e outra se refere ao Sinai onde foi a outorga da Torá e ambos são locais de grandes manifestações de Adonai da sua presença e da sua palavra fazendo paralelo então com essa palavra que representa o milênio que também será um tempo de grande manifestação de Adonai de sua presença e de sua palavra realmente é um alinhamento perfeito da guematria e por fim talvez a guematria mais impressionante de todas a palavra haretz tem o mesmo peso desta expressão Adonai im loch leolam Adonai reinará eternamente e isso não poderia ser mais verdadeiro ao sétimo milênio tem início o reino de Adonai através do seu ungido de Yeshua e ao término desse período todo esse reino é elevado a uma realidade ainda superior é aí que tem início o oitavo milênio com os novos céus e nova terra e a descida da nova Jerusalém esse um simbolismo da união perfeita entre o que está em cima e o que está embaixo entre o espiritual e o material entre céus e terra nesse momento o pecado e a consequência dele a morte já não existem mais então o que o ser humano vai vivenciar é um retorno completo à realidade primordial do Éden um lugar onde a presença de Adonai podia se manifestar de forma muito mais próxima e plena em toda a criação e a partir desse momento em que todos os inimigos de Yeshua são colocados aos seus pés ele entrega de volta o reino ao pai e Adonai volta a ser tudo em todos essa é a realidade eterna que vem após o sétimo milênio a realidade para qual o ser humano foi criado e quando passamos para o oitavo milênio entramos no número oito o número que significa justamente a eternidade o reinício de um ciclo ou a atemporalidade nós passamos de uma existência temporal que abrigava a morte em toda criação para uma realidade de eternidade daquilo que não está mais sujeito a decadência e ao fim e é justamente nesse momento onde a morte já não existe mais que torna se possível receber um nível muito maior da presença do altíssimo em toda criação por esse motivo é apenas a partir dessa transição que Yeshua pode entregar o reino a Adonai para que ele seja tudo em todos como revela a primeira cor e um ponto interessante que não tem nada a ver com hebraico mas também não pode deixar de ser notado é que o próprio número 8 como conhecemos quando colocado deitado ele é o símbolo do infinito esse é um símbolo criado por um matemático no século 17 mas não podemos deixar de observar que realmente ele faz todo sentido com o próprio simbolismo do número 8 ao fim de um ciclo completo ao fim dos sete dias dos sete milênios entramos em um novo ciclo este que não é mais contado de acordo com o tempo como o conhecemos então realmente essa expressão Adonai Im Lor Leolam ter o mesmo peso da palavra Haaretz do sétimo milênio é algo fantástico e só conseguimos compreender isso analisando através dessa primeira frase da Torá entendendo cada uma das suas palavras como um tempo como um milênio esse dia da criação e para encerrar o nosso estudo eu queria fazer uma última observação para fechar realmente com chave de ouro estudamos o primeiro verso de Bereshit por completo as suas sete palavras e com isso tudo somos levados à compreensão do fim do sétimo milênio e também daquilo que vem depois da eternidade realmente e esse tempo é representado pelo número oito pelo oitavo milênio será que a Torá também nos conta isso vamos olhar qual é a oitava palavra do texto vejam que impressionante pois a oitava palavra é justamente uma repetição da sétima ou seja o reinado de Adonai que inicia ao sétimo milênio ele realmente é eterno ele se prolonga pela eternidade a repetição da palavra Haaretz traz exatamente isso pois é ela que tem o mesmo peso dessa expressão Adonai reinará eternamente e assim vemos de forma perfeita exata em todos os detalhes que o oitavo milênio é de fato aquele que tem continuidade em toda transformação que já aconteceu no sétimo a única diferença que há nessa palavra é um vave é uma conexão a letra vave ela acrescenta alguma coisa então aqui não há nenhuma dúvida Haaretz ve Haaretz significa o reinado de Adonai começa no sétimo milênio através de Yeshua e esse reinado ele segue adiante pelo número da eternidade a realidade eterna da Haaretz está também codificada na continuidade do texto e com essa nova realidade os novos céus e a nova terra a Jerusalém celestial inserida nesse contexto compreendemos que esta é justamente a terra Haaretz que Adonai sempre teve em mente para morada do ser humano os sétimo e oitavo milênios representados por essa palavra Haaretz eles dizem exatamente isso e é também nesse momento onde tudo se faz novo que encontramos a expressão plena da guematria que olhamos a pouco a partir do oitavo milênio o número da eternidade é que Haaretz a terra será por inteiro e não mais apenas em parte Har Ha Elohim o monte de Elohim muito obrigada a você que acompanhou este estudo até o fim eu espero que ele tenha trazido toda essa luz que haverá nos novos céus e na nova terra para dentro do seu coração muito obrigada e até o próximo Shalom